Oi, oi tia, vou mostrar um pouquinho que dá pra vocês, eu tô sem louvor pra segurar, tá congelado, na verdade, as casas no barco, tô aqui dando um rolê, as casinhas como são bonitas, beijinhas, vou ver se eu acho cheio na praça, não acho que tem a Tina Turner, tô aqui, tô com essa mão, e a vizinha dela, olha como são as casinhas, nossa essa casa tem bastante de tranqueira fora, eu viajo uma bicicleta, eu tenho bicicleta, Ah, a casa da Tiradirna tá atrás, então beleza, tô na rua certa. Agora são 15 para 5 e o tempo tá assim. Ah, eles tem aquelas cininhas que batem o vento. Aqui ó, essa casa aqui na direita, aquela com o telhado vermelho lá, ela era da Tina Turner e pegou fogo, era desse jeito e continuou sendo dessa mesma forma, construído do mesmo jeito. Agora pertence à família dela. Ó, tem um carro ali também, ó. Tem um carro ali. Deve estar morando aí. Aí essa casa ali era da Tina Turner, aquela cantora lá, na frente do Ocean Park. Não sei se meu tênis amarrou, eu preciso de mijar. Ó. Aí essa casa era da Tina Turner. Turner, sei lá como foi na bolsa. Aqui é o famoso Ocean Park, onde o Obama veio aqui dar uma entrevista. a casa dela. A casa dela é essa daqui. Pegou fogo e construíram da mesma maneira que era antes. Lá o mar, o Ocean Park e o parque. Aqui fica cheio de neve. Aqui fica cheio de neve. Só que eu não vou por ali. Vou cortar aqui. Vou... Vou... Peraí que eu preciso... Vou dar uma pausa rasinho. Porque eu preciso... Deixa a mina. Pronto. A casa dela como que é. Aqui as caras são mais caras ainda. Só porque elas usam o local, né? Meu passeio de sábado tá sendo assim. O nariz corre toda hora, gente. Os patinhos ali, ó. Minha mão tá congelando. Vou desligar agora. Chega depois um pouquinho, ó.